MÚSICA MÚSICA السلام عليكم كيف حالكم كيف حالكم كنتم تكونوا كامل من الباخر والخير اليوم فرحانة كثيرا هذا هو رحل ودار جديد كيف حالكم والدار 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 se não veremos a Tivinosa. Eu vou te oferecer com o amor, eu vou te dar um pouco bom, bem do que ele, eu vou te dar um bom, eu vou te dar um certo. E não sei como se eu esse, mas nem tanto o tempo. Bem, aqui estão me a quê da ceux que nós vamos nos acompanhar. Eu não quero falar com as coisas. Eu não quero falar com você não, que não é algo que eu sou, porque eu não quero fazer isso aqui. Mas é um livro que eu quero dizer. Não quero só falar com as coisas assim. Eu não quero falar com as coisas. É mas, uma outra vez, Foi dizer que eu deveria cair em E eu estou de fazer vídeos sobre o avião E eu estou recomendando que você não conseguiu Mas eu não perdi a alguma coisa E eu não poderia deixar aquilo a gente No momento, não gostei E eu não ia levar para mim E entendeu Eu não poderia deixar a pessoa Porque eu disse Eu digo Por que você puder E para vocês E ver Gerda E eu não poderia dizer Eu não tipo Então eu não posso fazer isso A THING A questão Eu vou fazer isso Para mim Scago Para mim Eu não posso fazer isso eu recomendo o meu respeito na minha filtrinha a fazer tudo isso quero dizer e eu vou censi mas eu vou pedir uma filtrinha pra ver para sair eu vou dizer aqui como você funciona e como você consegue falar filtrinha o que você vai dizer e o meu nome é o que você vai chamar do meu nome é O meu coração é muito bom só que eu quero que elas começassem não me deixe de ficar muito ficar muito porque não sei o que eu quero fazer não sei o que eu quero deixar comigo eu não sei o que eu quero fazer e alhamdo a lhe ahите o meu filho eu já tentava que eu não voltei depois de uma coisa a dizer, você pode não ter um convívio porque você não tem um pessoas nem estar sem convenção não tem um convívio porque o início do início do começo eu quero agradecer a vocês para você gostar de qualquer coisa eu quero agradecer a vocês e não é que você tenha um acionamento que você tenha que fazer sua própria vida e você tenha um palco isso é um problema para você ter um palco e não tenha um palco e não tenha um palco e eu quero que eu seja eu queridos de vocês eu tenho um palco que eu tenho muitos palco e eu quero um palco e eu quero que eu tenha para que você tenha feito um paciente se divertir muito mais para que você tenha feito um paciente e você acredita que você tenha feito um paciente com um paciente Depois dessa coisa os paciente é uma boa curta nós temos uma boa curta e você vai fazer de forma com você e também uma coisa que você vai dar para você ainda perdeu bastante aquilo significa a torre e outra coisa que você vai fazer com essa de forma ainda é a nossa e também vai fazer isso e vai fazer isso quando você pode fazer esse dia eu não sei se você tem que fazer não quer dizer que você vai virar ou ficar com a minha parte hoje, essa é a vontade que você não vai fazer isso A primeira parte do bêbado. A primeira parte do bêbado. A primeira parte do bêbado. O bêbado é muito bom. Eles são caros de trabalho Aqui é a casa 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 Aqui é o quarto Aqui é o quarto Não vai ter cuidado Seu trabalho Não vai ter cuidado Seu trabalho o 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 E aqui eu vou transformar as áudite Nós estamos fazendo uma primeira badana essa receita é uma palhação e duas uma palhação é uma palhação é uma palhação que eu me chamo que eu pedi para eu me chamar da palhação e eu vou para ela né minha palhação é uma palhação é uma palhação a gente vai virar e vai virar para a cidade e também a cidade a cidade a cidade a cidade a cidade é muito a cidade que também a cidade o nosso crescente , adoração o do alemão o do alemão a comida boração eu vou dar um diferente o do alemão o que quer dizer, meu irmão o do alemão o do alemão o comércio o salão e o salão a gente já estava aqui 3 de bebê todos os bebê não se torna muito não se torna muito não conseguiu não conseguiu muito para a gente ter uma primeira a primeira a primeira a primeira a primeira a primeira o que é necessário? é necessário que vocês possam obter uma olhada que você está fazendo isso ou não pode ser feito de acordo com o que é necessário é necessário que você está fazendo essa informação não é necessário de um futebol muito sábio é necessário seriado o que você quer fazer alguma coisa você quer fazer alguma coisa Então aquilo que ele treinta é um problema Ou então é tem algo que ele serve Usa uma coisa que continua sendo mantida Porque Cada um que fez uma coisa É muito importante vielleicht está que ele leitou A coisa é muito assim Muitos eu não fiz Não conseguiu fazer nada A primeira coisa que fiz é uma coisa que fiz Com a partir do meu pai Não conseguiu fazer isso e a espécie de vocês não fique grão muito grão é uma única coisa acima se você estiver seguro é que você vai me ficar com um pouco mas também se você estiver muito bem se você ficar com muito com o cara se você não tem ele precisa de eles não é che oso padantes é o importante se preocuparem pelo mais ou tem pouquinho sem dinheiro ele exige até apenas que não sajesis beber uns 받고 e seus gasto ali fica montando mas como os filhas queiram melhorar do seu namoro e não conseguem ter alguma coisa de relacionamento mas como alguém como alguém tem-te ter que se sentir e as coisas que não precisamos mas eu preciso sobre qualquer coisa de você se sentir e querendo o seu homem para quem tem mais de amor e querendo a gente que tem com dor e não gostos de de морar e querendo que você fale e não está entendendo mais nada ou você vai deixar de se sentir e as filhas queimiam e as filhas queimiam não tinha ninguém com medo Muito obrigado Porque quando possam ser uma mulher mulher de Deus E a mulher mulher deогоe Então garota Essa coisa Carana A mulher de Deus E o que tem que Mas eles têm sobrevisa Muito bem Eu tenho a mulher e vou fazer isso E eu bairi E eu fiquei com você Falei para quem não quis Talvez e é algo que eu acho que é um abraço é um abraço, que eu quando eu sou toquece a família quando eu falo de mãe e bebe quando eu falo de mãe ou de bebe como eles falo de mim eu falo onde eu falo de câncer e eu falo de mim eu falo de me respondo até e incorporando-me balei quando eu falo de bebe E a última vez, aquela época era acho que era exigente. Eu tinha falado ela em uma mulher. Ela me chamava de três anos. Tava que ela me chamava de bando, ela me restermia. Isso é tudo. Mas eu tinha chegado com ela. Para ela ter sido gekommen. Se não me dizia coisa muito grande. é muito grande você não vai entrar não vai entrar mas eu consegui mas eu consegui muito 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 mas uma pessoa muito Cauca é muito 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 E quem foi estação de dar o solcinha Eu o cara de informações É uma coisa que eu digo Ontem não conseguem chegar E não conseguem sair E não conseguem sair E não conseguem nos dar E não conseguem nos dar E não conseguem fazer isso E não conseguem lá O solcinho E eu disse Eu digo Para ver como você Para eu quer que eu Eu estou? Eu estou? Eu estou por todos Eu estou falando Essa coisa Eu estou falando Eu estou me de mim Eu estou falando Joka que você ͡°is comerciais Eu te quero realize... A melhor coisa A melhor coisa é terrios de colaborador Eu prefirrei com a vida Você pode usar su는데요 Para avançar E você ter rosado Além disso Você é algo importante Muito bom Não temos algo profundo Foi amado E eu acarti com vocês Qu 24 horas E alguns almoçaram com o pessoal para a loja que novos com a minha vida e as pessoas que moraram ao mesmo tempo E é a primeira vez que eu comentei a para que meu trabalho Eu fiquei com o almoçamento do Brasil escola, também, nisso e 코로나, esse é uma coisa que tenho que sellan com muito e dizia que não tinha que fazer porque eu não sei que eu tenho que não sei se não sei se não tem se me relacionar com o que eu faço bem claro, o que eu já consegui que eu não sei se que eu não sei eu não sei se eu teño para que eu tenha ninguém sabe não sei se que eu estou ゲーム de um problema é muito grande para você dizer o que você quer ver o que você quer ver o que você quer dizer é muito fácil e muito fácil é muito fácil eu acho que é muito fácil e muito fácil eu falei para vocês o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal eu acho que é muito fácil o pessoal que você quer ver como você quer ver o pessoal o pessoal eu tenho uma verdade que eu tenho muito tempo a gente tem uma boa mas então a gente quer que eu acho que o sheep é culpa pra você é uma osf algumas coisas que eu tenho até agora eu vou te passar para eu passar só eu vou te passar por um homem é uma pessoa que eu quero passar eu vou te 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 passar mas eu vou aumentar a minha vida a minha vida é muito importante mas eu vou fazê-lo na minha vida eu quero virar minha vida depois eu vou sair a minha vida eu não sei o que ela não sabe eu vou sair você vai trabalhar eu vou olhar para mim eu vou olhar para mim conta minha vida senão o que você vai dizer é que você vai pensar nao direito lar esse é o que você vai cair que é assim que você vai cair a minha vida mas como é o que você vai cair o autocomente é que ela vai cair Eu vou fazer o que você quer E se você vai fazer isso Eu vou fazer o que você quer O negócio é a maior parte a parte de que você vai cair o que você vai cair Isso é uma vez que você vaicolar é ... sou eu gostei não sei lá como é que você gostaria agora você vai ficar acostumada emannir que você não vai conseguir se você não vai conseguir se você não vai conseguir se você tomar um louco e se você vai conseguir se você vai conseguir você vai conseguir pelo menos não é nada porque eu não vou falar que eu não vou fazer essência a casa a maior coisa que você não consegue ver o seu pai e eu não sei eu vou falar estávamos eu não estou muito bem se você não consegue eu não tenho sino para você não consigo antes? porque não tenho um... eu tenho uma pergunta mas eu não tenho uma pessoa é o que acontece? eu tenho uma coisa que você não dê alguma coisa ou não dê se torna para mim eu disse mim porque você vai ficar em cartão eu vou mandar você eu não vou�도 Isso eu não sei contar Nei, não acredito Agora, eu posso fazer essas coisas Eu posso fazer trinta Mas a pessoa me Brazil Ok, meu Deus Eu posso resolver vou paular e fazer isso é para a cor que a cor que eu quero fazer eu realmente não sei porque pegou muito mas eu também sou o fogo a cor que você ou o fogo ou nada a coisa que eu posso dizer a coisa de você você acha que você precisa mas mesmo que você o gaga mas você sabe se você faz isso ou você sabe se você precisa o fogo então você consegue o fogo eu não sei você consegue se você consegue do fogo sempre todo mundo então, eu não vou chegar no sentido ou outro ele ficou um pouco ponto a história parte do que você disse se você gostar de colocar a pessoa que você gostaria dele que você gostaria e você gostaria de fizer de frente ele não quiser ficar na primeira e você quiser fazer a primeira ou seja o que você gostaria que tenha sim, mas vamos se fazer ك antes ... a gente faz um espaço para se retirar quando a gente faz um espaço para conversar A gente faz o trabalho será que a gente faz um espaço é isso para vocês a fazer uma coisa importante então sempre e sempre eu acredito de vocês que têm um tempo muitas coisas são incluidas bastante e leitura e em inoxicação o desafio o desafio e não conseguimos fazer isso eu vou te mostrar isso eu vou te mostrar muito mas eu queria me falar sobre isso porque ele devein ser adotado porque ele deve obter um homem e ele deve estar muita coisa ou só um homem nós podemos fazer essas coisas para obter seu esvante ou para obter a presença ou para obter o embter não, não. Porque você pode fazer as suas provas ou você pode fazer o desejo ou para obter a presença ou você pode ter visto ou você pode conseguir e aí você vai cair que você vai gastar mais do que você vai gastar, mais cair que você vai gastar desciais, que você vai gastar o seguinte. e a primeira vez você vai gastar em identified nesse período. porque você vai gastar filhas no mistério dela e você vai gastar sozinhos, você vai gastar ela? você vai gastar os animais do que eu gastar, você vai gastar as coisas, você vai gastar as coisas? não! não, mas não usamos a fazer isso. o que nós vamos nos encontrar, não nos obrigações. o que nós vamos ter em uma olhada... ou não se Dionisca. como o que eu tenho que fazer a porque eu tenho que fazer a sua casa A certeza車 é feito Dato que eu tenho uma casa Eu estava fazendo uma casa E o que eu tenho que fazer Não se inscreva em casa Não se inscreva em casa Você pode precisar de sua vida Deixar sua vida Quar experiência O que não torta a vida Não torta a vida Não torta a vida A vida que deveria se colocar Seria uma pessoa que não torta a vida Se você não torta a dor Se o que você está dizendo Saí que estou falando Não torta a vida Se você não torta nada Nhäng coisa que fala não, o que você diz o que é esse. Ou não é que você não tem um problema, ou é que você não tem um problema muito odpowiedido Não tem uma coisa mais difícil de dizer que é muito forte, não é isso. Eles não tem que pensar que é muito forte e ele se podeirem você muito fora do que você já tem esse problema. Você não tem como a pessoa que não tem que fazer? não, não, não. Você quer que a pessoa que você não tem que se deixa com muito forte Se você não há professores uma alça, você pensa que você não tem que se fazer. Eu não tenho que pensar, porque eu tenho que aprender muito. Eu tenho que pensar isso. Eu tenho que fazer muito bem. Eu tenho que falar. Eu quero dizer com você. então eu gravei muito fome eu vou fazer o tempo aígenişi ou o cintinho como eu vou falar eu vou falar desse lugar aí eu vou sair essa tarefa tem uma intuição daquele dia eu vou fazer eu vou fazer tudo eu vou fazer quão eu ia fazer eu morro a pessoa que gostou de fazer isso e não gostou de fazer isso que você pode se entender ou não gostar de fazer isso e você pode fazer isso você quer trabalhar que elas estão criando muito porque eu não tenho que falar isso é uma coisa mas eu estou contando eu estou contando eu não estou contando qualquer coisa então eu estou, eu estou contando as pessoas que não estão criando muito eu fazendo um Adorto a guarda eu não estou ouvindo eu me conto eu ia a guarda eu pego e boa eu as garoto eu me eu fiz espera eu vi quebra-se alcançar muito O próprio que apareceu em toda a vida que é fundamental para talentosas para falar sobre o que não tinha ou não tinha em direção ela quer ter feito ou a gente quer tomar ela quer ter feito isso que era a verdadeira que era uma grande coisa grande parece que as pessoas que gostam de que não gostaram na minha vida esses outros são que eu não me escuro falem no cê não me escuro esses outros aqui são doigas que se venham eles foram representados e nem feijos eles vão fazer isso que eu quero fazer isso Isso é o que eu quero, pra vocês Chem no mundo não conseguindo, senão vendo os pessoas que são e que são mais prégios, que são mais de cuidar de mim e que amanhã eu eu sou doigas numa com muita ciência os produtos da liga eles precisam ver que-mais dessa mudança esta teca é horrível mas eu sei que agora-lhe é algo diferente mesmo que-mais que-mais que eu gostei mas eu não vou ver eu não vou ver reservation porque é uma coisa importante porque é um colocado que fosse um texto inteiro tão ruim e não vou ver também temos desculpela Eles falam, não tem umaんaca Esse é um problema Isso é uma coisa todo Ela é toda liberada Desculpa tudo E sempre você chama 两ja Se trata da cor Se fazer todo pra explicar oivo não é o problema é isso que quando você se pudesse ouvir e se você can ver com que você já tinha você já tinha em casa ou com o dia ou com o dia não é o problema não é isso que você já tinha com que você já tinha qual é o que você também tem coragem tem o que você quer fazer tem a minha vida não tem o qual você tem se você não tem o que você tem em casa e a gente não fica de nenhuma coisa e não fica muito bem não tem nada e eu acho que é isso é que você está disponível ou seja, em casa ou seja, é isso é isso é tudo que eu tenho e eu não sei eu tenho a fazer esse vídeo e você está já assistindo com você e senhora o que é que você não vai ter você vai chegar nisso eu vou ter muito ou eu aqui, eu vou ter bastante eu vou ver que eles são feitas vocês vão ter bastante porque ela vai querer e eu só posso ter mais mas, você vai ter um pouco e sabe como falou se não gostou se não gostou se não gostou porque ele não gostou mas que ele se gostou porque ela é o que a gente quer dizer Se caralho! Dê o o que você quer dizer que você está muito fã, Se você quer dizer que o que você quer dizer israel. Se você quer dizer que você quer dizer vemu, tem o que você quer dizer que você quer dizer assim E a verdadeira coisa para o que você quer dizer O que você quer dizer?